Fala galera! No vídeo de hoje vou ensinar como extrair os arquivos do GTA 4 que estão disponíveis no site do canal. É só acessar a bio do canal e conferir o link por lá. Atenção! Não vou colocar os links diretamente nos comentários para evitar problemas com as diretrizes do YouTube. Se eu receber advertências o canal pode acabar sendo derrubado e ninguém quer isso né? Então bora para o tutorial. Primeiramente é necessário baixar e instalar o aplicativo gerenciador de arquivos ZarHive. Não tem complicação nenhuma. Basta ir na Play Store do seu celular, procurar por ZarHive, fazer o download e instalar. Depois disso volte para o vídeo e continue o tutorial. Tchau! 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 Tchau!